Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios E hoje eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta que ajuda muita gente a faturar na Amazon, que é o Kipa Se você já atua na Amazon, eu tenho certeza absoluta que você já utiliza o Kipa E se você não utiliza, depois desse vídeo você vai querer utilizar Bora pro vídeo! Bom, aqui nós já estamos na tela principal do Kipa Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, basta você clicar que ele já vai abrir essa tela principal pra você também Assim que você clicar vai ser redirecionado e basta você vir na parte de Login e Registrar Clicando aqui, ele vai ter a opção de Login e tem a opção de Registrar Basta você clicar de um para o outro que ele alterna aqui, tá? Então você vai clicar em Registrar, vai criar um Username, um Password, aqui é o seu nome da conta e a sua senha E aqui embaixo você vai incluir o seu e-mail também, basta clicar em Registrar Assim que você registrou, ele já vai abrir aqui com a tela principal E aqui eu criei uma conta pra gente poder fazer esse vídeo Aqui ele já vai estar o seu nome de usuário Daí basta você vir em Subscrição e clicar em Subscribe Aqui ele vai te cobrar 19 euros por mês, tá? Você vai ter as opções aqui de contratação do plano Que é ou 19 euros por mês ou 189 euros por ano Vale muito a pena esse aplicativo, eu te aconselho que você contrate essa opção aqui por mês Tá? Dia 19 E você também tem a opção de você fazer como empresa Ou você pode fazer individual, que é uma pessoa física Ou Business, que no caso seria a sua empresa Tá? Basta você alternar pra cá e colocar as informações da sua empresa Mas como pessoa individual, suponhamos que a gente criou aqui A gente vai colocar o nosso nome, o nosso endereço, o nosso país, cidade, o código postal, o estado Aqui embaixo você vai colocar os seus dados do cartão e vai escolher qual a forma de subscrição que você vai pegar Se é de 19 euros por mês ou 189 Basta você clicar em Eu li e aceito os termos e condições E clicar em Subscribe Now Ele já vai deputar do seu cartão e você já vai ter essa ferramenta contratada Vale muito a pena você contratar o Kipa pra você poder fazer suas análises E agora eu vou mostrar pra vocês na Amazon como que essa ferramenta funciona E aí pessoal, é o seguinte, eu sei que o vídeo tá legal Mas só um cortezinho rápido aqui pra dizer pra você Que se você tem interesse de aprender da Amazon do zero ao nível Expert O meu treinamento tá aqui no link da descrição e também tá aqui em cima nos cards Basta você clicar que você vai direto pro site e você vai ter acesso ao Amazon Expert Treinamento super em conta em relação a preço e o valor é inestimável Quando você entrar lá você vai ver a quantidade de conteúdo que tem lá Que vai te ajudar muito na sua trajetória dentro da Amazon Nesse mercado gigantesco que cresce cada vez mais aqui nos Estados Unidos E tá também crescendo no Brasil Então se você tiver interesse, só clicar no link da descrição E bora lá pro treinamento que lá dentro eu vou te ajudar bastante, beleza? Bom, eu escolhi uma listagem aqui pra gente utilizar de exemplo, tá? Eu fechei as outras extensões que eu utilizo pra gente poder dar foco aqui no Kipa E eu vou descer aqui até um pouco mais abaixo E você já vai ter o gráfico do Kipa, tá? Ele vem em três gráficos O primeiro gráfico aqui de baixo é o gráfico dos vendedores, entrada e saída de vendedor O segundo é o gráfico dos rankings E o terceiro é um gráfico geral Onde você tem diversas opções aqui no gráfico que você pode alterar Vamos iniciar por esse último gráfico aqui Você consegue também alternar o range de visualização dos gráficos pro prazo que você quer O período que você quer Suponhamos que você quer ver o gráfico total do produto Você consegue ver aqui, ó Desde 2012 a gente tem esse produto aqui na Amazon E você pode ver todo o range desse produto As informações aqui certinho E você pode alternar pra três meses, um mês ou até uma semana ou dia Se você quiser também colocar algum período específico Você tem essa opção aqui de range Basta você escolher a data que você quer E aqui se você quiser desativar algum desses gráficos Ou não tiver ativado pra você Basta você clicar aqui que você desativa ou ativa o último Ou você pode vir aqui em cima e desativar o gráfico do meio Que é o de sub-ranks Ele vai mostrar aqui esse gráfico só de categorias Tem gente que prefere ver aqui separado ou nesse gráfico todo conjunto E aqui você vê todas as opções Dá pra você sair desativando e ativando o que você quer Eu vou desativar tudo pra que vocês vejam Eu geralmente utilizo mostrando o sales rank Eu coloco o buy box Eu também coloco a Amazon Pra poder ver quando a Amazon tá ou não tá na listagem O novo Que seria o mesmo que aqui embaixo E o rank também seria o mesmo que aqui O third party seller FBA E o third party seller FBM Essas outras opções aqui eu mantenho totalmente desativadas E as vezes eu ativo também aqui o warehouse deus Mas geralmente eu deixo desativado Eu utilizo o gráfico dessa forma Pra eu poder fazer minhas análises E essa é a tela principal aqui de análise do Kipa No qual você vai conseguir checar todo o histórico do produto E fazer uma boa análise utilizando esse programa Na outra aba você tem aqui a parte de track product Se você quiser colocar um track nesse produto Pra que quando ele chegue em algum preço específico Ou em algum momento específico do produto Ele vai te avisar pelo seu e-mail E como que você vai fazer isso daqui? Você tem várias opções Você tem a opção básica, advanced ou pro Se você colocar aqui em pro Você vai ver que tem muitas opções pra você colocar Você pode definir aqui pela Amazon Pelo preço da Amazon Pelo preço do novo Do usado Entre outras opções aqui pra baixo Que você pode colocar Depois se você fizer esse processo Basta você clicar aqui O prazo que você quer Que ele fica fazendo o track E você clica em start tracking Quando você clicar aqui Ele já vai começar a monitorar esse produto Pra ver se chega no preço que você colocou E aqui você tem mais opções pra você incluir também Se você quiser colocar só o prime Incluir os preços de envio E por aí vai Se você clicar aqui Ele vai abrir a opção pra você incluir os preços de envio também Seguindo pra próxima aba Você tem aqui a parte deira Onde você vai ter todas as informações do produto Fora do gráfico E totalmente descritas aqui pra você Você tem muita informação aqui Como os seus rank, reviews, buy box As categorias, ways As informações de registro do produto Informações da marca Informações do fabricante Modelo, variações Mostra todas as informações que você precisa Dimensão do produto Peso do produto Se o produto é elegível pra buy box E aqui você tem o sales rank do atual Até o de 180 dias E aqui mais abaixo também Em relação ao buy box Os drops do sales rank Quando a Amazon está na listagem Os novos, os usados Warehouse, list price Ebay E por aí vai Você tem muitas opções aqui Nessa parte de products details E aqui na parte de ofertas Você vai ter toda a informação No mini gráfico aqui De cada loja De cada vendedor Mostrando pra você Todas as informações da loja O prazo A primeira vez que eles viram essa listagem A última vez que foi vista Se é FBA ou não Quantos produtos foram vendidos Nos últimos 30 dias Aqui você também tem O gráfico de preços Se caiu ou subiu Aqui o gráfico de venda Dos produtos Que eles tinham em estoque No passado E o que tem agora E aqui você também consegue ver As ofertas do passado Incluir histórico de ofertas Você pode mudar aqui também O range do produto Pra você poder ver E você pode escolher aqui Só pelo Prime Ou pelo FBM only Tá? Dá pra você definir aqui também Do outro lado Você tem o buy box statistics Mostrando o compartilhamento Do buy box Você consegue também ver O prazo aqui Em relação ao compartilhamento Do buy box Nos últimos 360 dias Você consegue ver A porcentagem de compartilhamento Do buy box Entre esses vendedores E aqui você tem também O buy box do usado E aqui nessa outra aba Você tem Earn money Que é quando você indica A ferramenta pra outras pessoas E aqui a parte de settings Na qual eu deixo configurada Dessa forma aqui Se você quiser Basta você tirar um print Aqui e depois copiar Pro seu Tá? Geralmente ele vem padrão Eu mudo só uma coisinha Ou outra E essa é a cara principal Do Kipa E tem uma coisinha Que eu quero mostrar mais pra vocês Lá no site do Kipa Bora voltar lá Bom, estando aqui na página Principal do Kipa Você pode vir aqui na parte de Deus E assim que você abrir Essa parte de Deus Ele já vai te trazer Diversos produtos aqui Produtos que estão em queda Produtos em promoções Potenciais produtos Que você pode analisar Pra poder vender na Amazon Tá? Então ele já traz pra você Aqui também Diversas variedades de produtos Você pode ir descendo Que a lista é bem extensa Ou você pode utilizar Esses filtros aqui À sua esquerda Que tem diversas opções Tá? Tem muitas opções de filtro Aqui que você pode utilizar E você vai colocando E vai filtrando o produto Pra chegar De acordo com o que Você quer vender na Amazon E lembrando Se você quiser aprender mais Sobre o Kipa Mais detalhadamente Mostrando na prática Como que funciona Você pode adquirir O treinamento Amazon Expert Também tá aqui na descrição Do vídeo Que é um treinamento completo Do zero ao nível avançado De Amazon E que vai estar disponível Até o dia 29 de março Tá? Então não esqueça Se você tiver interesse Basta clicar no link Da descrição Se você quiser saber mais Pode me chamar lá no WhatsApp Que eu te respondo E tiro as suas dúvidas Beleza? Então é isso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui também Eu queria mostrar pra vocês Muito sobre o Kipa Muita gente me pediu Pra mostrar as funções do Kipa Pra mostrar o que tem Dentro dessa ferramenta Como que faz a contratação dele Se vale a pena ou não É uma das principais Ferramentas que eu utilizo Sem o Kipa Eu não consigo Fazer análise de produtos Tá? Então se você tiver interesse Basta clicar no link Da descrição E contratar essa ferramenta Beleza? Até o próximo vídeo